E a gente continua com o programa UFAO no combate ao coronavírus, uma ação da pró-reitoria de extensão da UFAO com o apoio importantíssimo do Ministério da Educação. Hoje eu converso com o professor Sérgio Lira, ele que é doutor em Física, professor adjunto do Instituto de Física da UFAO, ele também é membro do programa de pós-graduação em Física e atua nas áreas de pesquisas dedicadas a computação, física e matemática. Obrigadíssima aqui pela sua participação, professor, para falar sobre essa ciência de dados, né, que tem sido tão importante para montar estratégias no combate à pandemia e, sobretudo, ajudando os gestores a tomar decisões mais acertadas. Pesquisadores montaram uma evolução, a gente pode chamar assim, da pandemia, realizando, inclusive, previsões estatísticas, né, de atuação, sugerindo formas também de atuação dos gestores. Como é que tem sido desenvolvido esse trabalho na Universidade Federal de Alagoas, o Laboratório de Estatística e Ciências de Dados, né, do Instituto de Matemática da UFAO? Mesmo na pandemia, vocês estão trabalhando diuturnamente, né, professor? Com certeza, Gilcar. A gente percebeu a necessidade, né, de pesquisadores realizarem uma força-tarefa para modelar matematicamente, computacionalmente, a evolução da epidemia no nosso estado. Essa iniciativa tem acontecido paralelamente em muitos lugares, em vários estados, vários grupos de pesquisa do Brasil. E, na UFAO, um grupo de professores, cerca de 10 professores, se reuniram para levantar dados e também fazer previsões de como a epidemia está evoluindo no estado e que medidas nós podemos fazer. Então, a gente se denominou Grupo Dashboard COVID-19 Alagoas, e uma parte do grupo são integrantes do LEB, Laboratório de Estatística e Ciências de Dados do Instituto de Matemática de Alagoas. Vocês vêm desenvolvendo várias pesquisas, mas recentemente foi criado um software de monitoramento para coletar dados, né, de suspeitos e confirmados da doença. Já teve, inclusive, um projeto piloto na cidade de Maragogi, né, e qual foi a sua visão em relação a esse software? Ajudou? O gestor, de fato, ficou satisfeito? Essas ações começaram a ser implementadas? Isso, esse software foi proposto pelo LEB, pelo laboratório, para coletar dados na frente de atendimento das unidades de saúde. Então, as unidades de saúde que estão recebendo pacientes com síndrome gripal, então, prováveis suspeitos de COVID-19, eles são registrados no sistema, os sintomas, as comorbidades, a idade, os dados pessoais, isso tudo vai ser cadastrado no momento que ele é atendido na unidade de saúde, isso entra no sistema e depois nós podemos mapear, geolocalizar o endereço desse indivíduo, nós podemos acompanhar o caso desse indivíduo, a evolução, quais tratamentos foram recomendados, se ele foi internado, se ele está em isolamento domiciliar e, em seguida, podemos entrar em contato via telefone, via prefeitura, esses são agentes da prefeitura que estão fazendo, que estamos chamando de detetives COVID, eles ligam e coletam dados também de familiares e de círculo de trabalho, né, pessoas com que eles trabalham, para levantar dados de próximos suspeitos. Então, só para entender, o paciente vai até a unidade de saúde, lá ele cadastra, ou seja, fica a cargo do município, da secretaria municipal, o atendente cadastra e já alimenta o software, ou manda para vocês e vocês alimentam esse software? Já alimenta, já alimenta o automático. Na própria unidade de saúde? Na própria unidade de saúde. E aí, o gerenciamento desse software, para poder passar a acompanhar mais de perto esse paciente, já cabe a vocês da universidade? Uma parte do gerenciamento é automático do software, mas como isso é uma pesquisa em andamento, os aperfeiçoamentos e as análises, nós, como um grupo de professores da universidade, estamos fazendo, acompanhando o município e fazendo ajustes, de acordo com a necessidade do município, de que funções eles gostariam de ter mais aperfeiçoadas no software. E a gente sabe, né, professor, que os dados, eles crescem a todo momento, eles mudam a todo momento, inclusive relacionado a bairros, né, da comunidade. Esse software, ele é alimentado diariamente? Diariamente. Então, todo atendimento, novo atendimento na unidade de saúde é automaticamente registrado no software. Isso a gente está analisando em tempo real, né, tantos professores como bolsistas que estão trabalhando no projeto e tentamos reconstruir uma cadeia de contágio, para onde estão indo os contágios e como a gente pode freá-los. Então, o intuito é a gente impedir que novos contágios aconteçam, quarentenando pessoas em casa ou em alojamentos temporários que o município ceda, para as pessoas que não podem ter um isolamento domiciliar adequado. E, com isso, a gente reduz efetivamente o espalhamento da epidemia, né, e que o município possa retomar suas atividades sem precisar enfrentar um fechamento tão grande. Esse trabalho iniciado em Maragogi já surtiu efeito? Vocês já têm, na prática, informações de que o gestor municipal tomou decisões baseadas nesses levantamentos? Ainda não chegamos nesse nível, mas, com certeza, teve um grande efeito na coleta de dados. Uma agilidade grande na coleta de dados e um mapeamento que está permitindo a gente perceber onde estão os principais focos, os principais bairros e identificar problemas onde o gestor pode atuar. O desenvolvimento desse software ocorreu aqui mesmo, no laboratório da universidade? No LED, exatamente. Vocês já têm toda a estrutura necessária, pessoal e equipamentos? Sim, temos a estrutura. E, na parceria, junto com o município de Maragogi e municípios próximos, foi levantado um orçamento baixo custo, justamente para contratar bolsistas que possam ficar, tanto fazendo análise de dados, como melhoramentos no software. Importante também registrar que o trabalho desses bolsistas é voluntário, não é, professor? Eu acho que é interessante também a gente falar isso por causa desse sentimento de solidariedade, das pessoas quererem ajudar e quererem contribuir para essa pandemia. Exato. Muitos bolsistas começaram de maneira voluntária, mas, através de uma formalização do acordo, o FAO e Prefeitura de Maragogi, eles passam a ter uma renda que é a bolsa. E isso já está sendo estendido para outras cidades? Sim. Então, nós começamos, esse acordo junto com a Prefeitura de Maragogi, já tinha, desde o começo, uma perspectiva de ampliação para municípios das redondezas, porque há um fluxo grande de pessoas na região, do litoral norte. Exato. Então, tanto Porto Calvo, Japaratinga, até mesmo o município de São José da Coroa Grande, que fica em Pernambuco, também tem interesse de participar, mas, formalmente, a gente começou já em Maragogi a utilizar isso. O que é capital, Maceió? Bom, então, essa iniciativa nossa chamou também a atenção de outros municípios e conversamos com a AMA, a Associação dos Municípios de Alagoas, e, através desse diálogo, estamos pensando em fazer uma parceria que pudesse contemplar todos os municípios que, assim, desejassem, no estado de Alagoas, através desse monitoramento. O projeto de Maragogi seria um piloto, né? Um modelo, né? Um modelo. Está dando certo. Exatamente. Então, ali a gente está fazendo os ajustes, entendendo que tipo de problemas podem acontecer, elaborando manual, vídeos de treinamento de pessoal, para, em seguida, estender isso a outros municípios. Além desse cadastramento dos usuários, das comorbidades, do relacionamento dele com família, com parentes, vocês alimentam também nesse software estrutura dentro do poder municipal? Por exemplo, equipamentos, se tem respiradores, questão de leitos, isso também consta ou não? Nós temos uma função no software, que é uma função em que se pode fazer anúncios, né? Caso criemos uma rede de municípios, né? Um município que tenha material em excesso pode anunciar que tem material em excesso, poderia ceder temporariamente para outro, enquanto um município que está precisando, ou uma unidade de saúde que está precisando de material, anunciar que está precisando e aconteça essa troca solidária entre municípios e unidade de atendimento. Agora, para isso, eles todos têm que estar com essa mesma plataforma? Sim, eles deveriam estar todos dentro da plataforma. É interessante a gente falar também, professor, desse comitê de crise, que de certa forma já integra os municípios e utiliza uma mesma ferramenta, tendo assim um panorama geral. Então, seria exatamente para isso, para poder ter esse contato de uma cidade com a outra e tentar solucionar o mais rápido possível, né? Exatamente. E o comitê de crise que você se refere, seria o comitê Nordeste? Tem o Nordeste, tem o comitê de crise Nordeste, que é o científico de combate ao coronavírus, do consórcio Nordeste. Inclusive, você também faz parte, tem uma subcomissão dentro desse comitê. Exatamente. E é importantíssimo também ter essa gestão uniforme entre os estados do Nordeste. O próprio estado de Alagoas tem o comitê de crise do estado de Alagoas. Nós não participamos diretamente dele, mas temos cedido relatórios, análises técnicas, temos divulgado publicamente e cedido também ao governo, aos gestores do governo. Mas, como você mencionou, eu também faço parte desse comitê científico de combate ao coronavírus, do consórcio Nordeste, representando Alagoas no subcomitê de modelagem matemática e levando essas iniciativas para uma troca de experiências com outros pesquisadores e, de certa maneira, estendendo as perspectivas e modelos que estamos desenvolvendo em todo o Nordeste. Esse comitê científico é formado pelos governadores, direciona a atuação dos governos do Nordeste. Esse subcomitê, no caso, matemática, epidemiologia e medidas de enfrentamento, já seria uma subdivisão e você entra representando Alagoas. Exatamente. Nessa subdivisão de modelos matemáticos, epidemiológicos, eu entro como representante das iniciativas que estão acontecendo aqui em Alagoas. E que fique claro, o Nordeste hoje, eu acho que é a segunda região, né, com o maior número de doenças relacionadas ao coronavírus. Esse consórcio, ele desenvolveu um aplicativo, que eu acho bacana a gente falar também, que é o Monitora Covid-19. E qualquer pessoa pode ter acesso, né, professor, a esse aplicativo. Conta pra gente um pouco como é que ele vem ajudando a diagnosticar e monitorar os casos. Isso, é uma ótima iniciativa do consórcio Nordeste. Ele é, digamos, uma abordagem complementar da nossa, uma coisa não substitui a outra. Ele funciona como um aplicativo de celular. Então, qualquer um pode baixar, né, tem disponível pra Android, disponível pra iOS. E você, baixando esse aplicativo, que hoje já tá disponível, você pode colocar informações sobre sintomas que você esteja sentindo. E aí, o aplicativo gera um mapa de risco, baseado num volume grande de dados, né, de várias pessoas de todo o Nordeste. Na verdade, tá aberto pra todo o Brasil, mas isso é analisado especialmente no caso do Nordeste. Como está a distribuição real de possíveis casos de coronavírus, né, pra que a gente não precise esperar resultados laboratoriais e possa fazer uma análise estatística em cima dessas suspeitas. E aí ele já indica que local o atendimento pode ser feito, já direciona o paciente. É importantíssimo a gente falar isso, né, muitas pessoas têm dificuldades em conseguir acesso às unidades de saúde. Então, através de um aplicativo já facilita, porque direciona onde você pode ir e já vai ter o atendimento naquele local. Isso mesmo, ele pode direcionar pra um atendimento ou até um teleatendimento. Então, existe um teleatendimento médico. Se eu não me engano, isso tá disponível na Bahia, eles estão tentando estender pra todo o Nordeste, não sei em que ponto ficou ainda. Mas a ideia é essa, que as pessoas talvez nem precisem se deslocar pra um centro de atendimento e possam fazer um atendimento por telefone e ali ser encaminhadas ou não, né, pra hospitais que estejam com vagas disponíveis, com atendimento disponível. A gente sabe que se fala tanto em tecnologia, né, professor, mas a humanização no atendimento vem sendo cada vez mais importante, vem fazendo a diferença em muitas unidades de saúde. Mesmo num aplicativo, né, com a tecnologia, você consegue ter essa humanização, onde através do aplicativo você pode promover conversas, né, com médicos e com profissionais de saúde. Isso mesmo, é importante, né, que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam de alguma maneira amparadas, né. E essa experiência nossa com Maragogi, né, nos aproximou de agentes de saúde, de pacientes, né. Então, além de estar lidando com números, com gráficos, nós estamos lidando com pessoas. É muito mais do que trabalhar números e gráficos, né. Você direcionar as ações para aquela pessoa que mora naquela rua, que vive aquela realidade de comércio local, de familiares, enfim. Então, é um trabalho... É importante que tentemos juntar esforços, né, também com o SUS, também com a rede de saúde, para envolver todas as frentes de batalha, né, para descobrir tanto as dificuldades que podem aparecer em campo de agentes reais de saúde, como integrar com essas perspectivas da ciência de dados que nós conseguimos revelar. Isso vai sendo... Isso vem sendo divulgado pela universidade, assim? Você falou da AMA, ainda não teve a resposta da Associação dos Municípios Alagoanos para ter essa... Está em trâmite. Está em trâmite para poder ter acesso aos municípios. Exatamente. Isso, por si só, vai ser muito importante. É verdade. Agora, professor, falando em física, né, doutora em física, eu não posso deixar de entender um pouco sobre a curva que tanto se fala, né, relacionada ao contágio do coronavírus. É uma curva que parece que não vai acabar nunca, né, professor? A gente está querendo superar a reta, mas a curva não para de subir. E como é que é feita essa análise? A gente sabe que isso não começou de agora, na pandemia do coronavírus, né, vários outros estudos já se tem os gráficos importantíssimos para o combate, para a atuação de diretrizes governamentais, mas para que a gente possa entender como é que é feita essa análise, porque ela muda a cada dia. Ou seja, vocês preveem um certo tipo de planejamento, de isolamento, enfim. Caso aquilo não ocorra, tudo muda e a curva já muda novamente. Como é que vocês trabalham nesse equilíbrio? Certo. Deixa eu tentar separar duas coisas diferentes. Uma delas é o que é que faz o modelo matemático, né? O modelo matemático, ele tem um conjunto de equações e ele descreve, por exemplo, o número de indivíduos suscetíveis, o número de indivíduos infecciosos, o número de indivíduos curados. Essas equações, elas fazem muito tempo que a gente conhece elas e elas descrevem uma gama muito grande de epidemias. Então, essas equações a gente sabe que funcionam. O que é que é difícil estar atualizando? Os dados reais, né, para dizer em que situação a gente se encontra na epidemia e a resposta da população como um todo à epidemia. O comportamento da população. Exatamente. E isso é uma coisa variável. Então, se a população se resguarda, fica em isolamento social, a curva é alterada. Essa resposta dinâmica é uma coisa um tanto difícil de monitorar, mas que é possível através de tecnologia, como, por exemplo, dados de mobilidade, né, que vem de geolocalização, a Google tem disponibilizado alguns desses dados, a outra empresa, Inloco, tem disponibilizado esses dados. Tudo isso dá dica para a gente de como a população está respondendo a esse tipo de isolamento. Esses estudos que vinham sendo feitos, vocês já previam o colapso na rede de saúde, que eu acho que isso é o mais importante, né, saber se vai ter vaga para as pessoas serem tratadas. Vocês já estavam prevendo isso ocorrer no dia 15, aí, de certa forma, não ocorreu, porque ainda não atingimos 80% dos leitos ocupados. Tem relação com o número de leitos para poder ter essa questão do colapso, do lockdown? Isso. A partir desses modelos matemáticos, a gente consegue prever tanto o número de infectados em função do tempo, né, isso é uma medida estatística, tem um erro associado, como conseguimos prever a demanda de leitos no hospital, quantas pessoas vão precisar de hospitalização. Fizemos uma previsão no dia 30 de abril e essa previsão se confirmou para o dia 15, de como iria evoluir a demanda hospitalar, a gente bateu muito perto da nossa previsão. Mas o limite de leitos, isso sim, depende do total... Da disponibilidade que é oferecida na rede, é o público ou privado, né? Então, nós prevemos que, caso não houvesse a expansão de leitos, haveria o colapso no dia 15 e chegamos muito perto disso. Mas, expandindo os leitos, nós adiamos isso um pouco para o fim de maio. Mas a gente não se livra completamente disso, ou seja, a gente tem que complementar com a intensificação do isolamento social. É impossível acompanhar a demanda de leite crescente, mesmo expandindo os números de leitos. Se todos adoeceriam ao mesmo tempo, não vai ter jeito, né? Exatamente. Então, o isolamento social, com todos os cálculos matemáticos e com todas as estatísticas necessárias, é ainda a melhor forma para poder se evitar. Nós não conseguimos acompanhar o avanço da doença só com a expansão de leitos. Ela sempre cresce mais rápido do que a gente é capaz de aumentar a expansão de leitos. E vamos torcer que essa curva diminua e que a gente consiga, muito em breve, né, professor, ter um atendimento suportável nas unidades de saúde, até porque todo cidadão tem direito ao tratamento à saúde, seja ele pelo SUS, seja ele pelos planos de saúde, seja ele pago na hora. É um cidadão e tem direito a ter leito e tratamento. Acho que as pessoas têm que ter essa noção e o gestor público buscar esse equilíbrio para conseguir oferecer leitos para todos. O cidadão perceber também, né, o dever, né, o dever de obedecer as normas e entender que tanto ciência como gestores públicos estão tentando sanar a questão, mas precisa da contribuição de todos. Você acredita que a gente finaliza esse mês de maio agora ainda muito preocupante, entrando em junho ainda no cenário preocupante? Exatamente. O maio, o fim de maio, caso as medidas não consigam ser efetivamente intensificadas, estaremos no fim de maio de novo passando aperto nos hospitais. E tudo indica que junho vai ser um mês muito difícil. Então, só há duas ferramentas num momento disponíveis para a gente. É a intensificação do isolamento social e o monitoramento. São essas duas vertentes em que a gente tem tentado contribuir com as nossas ferramentas científicas e matemáticas. Como a gente vê o comportamento da população ainda muito arredio a tudo isso, você acredita que o fechamento das cidades, o lockdown, ele será inevitável aqui no estado? Olha, isso precisa de muito planejamento, né? O lockdown, ele envolve muitos fatores. Envolve fatores socioeconômicos, o impacto socioeconômico, a fiscalização, as forças policiais. Tudo isso a gente não tem acesso, como cientistas não sabemos bem como isso vai funcionar. A gente só consegue mapear o avanço da epidemia e a demanda de leitos. Baseado somente nisso, parece sim que precisamos usar o lockdown para impedir o colapso. Mas isso também deve ser pensado como uma coisa regional, né? Não necessariamente acontecer em todo o estado, mas talvez setorizar em Maceió, planejar um lockdown. Por municípios e ter ações mais efetivas, né? Sim, e com o estudo de como entrar e como sair do lockdown. Obrigada, professor Sérgio Lira, pelas suas explicações aqui no programa UFAO no combate ao coronavírus, essa ação da pró-reitoria de extensão da UFAO com o apoio do Ministério da Educação. Bom trabalho e que a gente consiga ter muito em breve boas notícias e que essa curva se estabilize em toda a sociedade. Obrigado, gente. Obrigada, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, gente.